O repórter Yuri Ascar, porque a sessão, como a gente falou, da CPI da pandemia no Senado foi suspensa agora há pouco. Yuri, uma ótima noite para você, estamos nos aproximando aí das seis. Realmente, de fato, a informação que chegou para nós é que o ex-ministro passou mal durante o recesso. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Exatamente isso. Ele teria passado mal no intervalo da CPI, que teve que parar o depoimento exatamente porque começaram os trabalhos no plenário do Senado. Então, assim que a ordem do dia acabasse, esse depoimento seria retomado. Mais de 20 senadores ainda esperam fazer perguntas para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E aí, durante esse intervalo, ele teria passado mal, com uma queda de pressão, e chegou a ser atendido pelo senador Otto Alencar, que além de integrante da comissão da CPI da pandemia, também é médico. E, em seguida, a equipe da Polícia Legislativa aqui do Senado já tinha organizado a saída do ex-ministro Pazuello por uma saída alternativa. Ele não passaria no corredor principal aqui do Senado. Mas o ex-ministro fez questão de sair pelo corredor principal, encontrando toda a imprensa, e disse, na saída, que não teria passado mal, não. Que voltaria amanhã, às 10 da manhã, para continuar o depoimento. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, confirmou que os trabalhos vão ser retomados na CPI amanhã, com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a partir das 10 da manhã. E que Mayra Pinheiro, que teria o depoimento para amanhã, ficou agora para terça-feira da semana que vem. Rafa, eu.